DIN DIN DA SORTE Então vamos ao solteio com a presença do auditor, o doutor Júlio Moraes. Boa noite, doutor Júlio. Tudo certo para o solteio? Tudo certo. Então, cartelas na mão e vamos começar a marcar. Primeira bola, 48. 27. 44. Número 4. 26. Número 9. Número 66. Número 28. 49. 62. 85. 88. Número 65. Número 65. 25. 87. 29. 61. Número 1. Agora a vigésima bola, 86. Já temos ganhador, Flávia? Não temos, Flávio. Então, o prêmio principal fica acumulado para a próxima terça, hein? Ou seja, mais DIN DIN para você. Não? Então vamos continuar o sorteio até sair este lindo gol special. Número 45. 63. 63. 69. 46. Número 8. E atenção, Flávio, já temos ganhadores, hein? Isso mesmo, três ganhadores. O gol special saiu para as cartelas de números 110.853, 118.070 e 324.849. Isso mesmo, e somente um pé frio que vai levar o prêmio de 10 mil reais em barras de ouro. E aquele que fez menos pontos, o pé frio, é o número 140.492. Na próxima terça-feira tem mais sorteios do DIN DIN da Sorte para você, com mais de 70 mil reais no prêmio principal. DIN DIN da Sorte, você vai mudar de vida. DIN DIN da Sorte.